Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Hoje, nesse vídeo, você vai conhecer a história de Tacísio do Acordeon, um dos grandes nomes do forró deste exato momento. Então, logo após a vinheta, você vai conhecer mais um pouco da história dele. Antes do meu dia ao vídeo, eu gostaria de agradecer a toda a rapaziada do Top Eventos por confiar em nosso trabalho. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Tacísio de Lima Souza, popularmente conhecido como Tacísio do Acordeon, filho de Dona Iva e de Seu João. Tacísio nasceu no ano de 1993, na cidade de Campos Salles, no Ceará. Uma infância marcada por dificuldades, ele que vem de uma família muito humilde, teve que batalhar bastante para chegar ao sucesso. Quem vê o álbum de Tacísio com milhões de visualizações, não imagina o quão foi difícil sua trajetória. Tacísio do Acordeon ressalta que, muitas das vezes, sem condições financeiras, faltava até o que comer dentro de casa. Ele vendo aquilo acontecer, ficava muito triste e sonhava que um dia iria vencer na vida e ajudar seus familiares. Embora passando por muitos momentos difíceis em sua vida, Seu João, que é seu pai, sempre lhe incentivava para ele seguir na música. Quando você tem alguém próximo, que lhe incentive, independentemente do seu sonho, as coisas ficam literalmente mais fáceis. E você se sente muito motivado. E assim, Tacísio se sentia naqueles momentos. Embora com todo o incentivo do seu pai, Dona Iva, sua mãe, queria que ele estudasse. Porém, Tacísio resolveu ingressar nesse meio artístico. Pois não chegou a concluir os estudos. E estudou até o nono ano do ensino fundamental. Logo criança, inspirado em Caraveia e Dominguinhos, ele foi aprendendo a tocar seus primeiros instrumentos musicais. E aos oito anos de idade, já sabia tocar violão. E com dez anos de idade, aprendeu a tocar sofona. Foi aí que as pessoas passaram a perceber o seu grande talento. Até porque não é normal uma criança com dez anos de idade saber tocar dois instrumentos. Ainda mais sofona. Que segundo alguns músicos, é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar. Uma grande curiosidade é que todos esses instrumentos que ele aprendeu, foram todos dentro de casa tocando com seus irmãos. Logo no início, eles montaram uma banda Pé de Serra. Onde ele foi adquirindo suas primeiras experiências. E com doze anos de idade, ele começou a tocar em seu primeiro projeto profissional. Uma banda chamada Zé Carlos, o Motozinho. Embora já cantando em bandas, sua família passava por muitas dificuldades. Pois, o cachê naquela época era muito pouco. E ainda com seus doze anos de idade, em busca de uma vida melhor, Tarsísio se mudou para São Paulo. Onde morando em São Paulo, ele passou por várias bandas. E entre elas estão, capa de revista, saborear, modelos do forró e Rodrigo Reis, entre outras. Vale nos ressaltar que todas essas bandas que ele passou, foram todas tocando sofona. E eu, Emerson Isley, dando uma breve pesquisada, eu encontrei alguns vídeos de Tarsísio do Acordeon tocando antes da fama. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver. E como eu falei, Como eu falei anteriormente, vale nos ressaltar que todas essas bandas que ele passou, foram todas tocando sofona. Porém, como vocês sabem, o salário de músico é muito baixo. E ainda passava por muitas dificuldades, mas de pouco a pouco as coisas começaram a melhorar em sua vida. Porém, é justamente morando em São Paulo que ele chegou a pensar em desistir da música. Na época, ele era sonheiro e teve seu primeiro filho. E vários empresários começaram a lhe dar calote. E vendo aquilo acontecer, e precisando comprar coisas para o seu filho, ele pensou em parar e procurar um emprego formal. Porém, durante todo esse tempo, seu pai sempre lhe incentivou a começar a cantar. Pois, segundo ele, Tarsísio tinha muito talento. E no ano de 2016, ele decidiu de vez que iria multar o seu próprio projeto. Mas dessa vez, seguindo os conselhos do seu pai de ser vocalista. E eu, Emerson Winsley, de novo encontrei algumas músicas de Tarsísio do Acordeon antes mesmo de ele chegar ao sucesso. Então agora, eu vou deixar aqui para vocês. Vamos ver. A sua voz é uma voz é uma voz. E aí Pois é rapaziada, quem vê Tarsísio do Acordeon hoje nas plataformas digitais Suas músicas sendo bastante escutadas Não imagina o quanto ele já sofreu antes mesmo de chegar ao sucesso Quem vê Tarsísio do Acordeon nesses vídeos que eu deixei anteriormente Não dá nem para imaginar o que ele é hoje Isso só mostra que quando você tem fé e quando você luta pelos seus objetivos Você alcança E de 2016 até 2020 Tarsísio vinha ralando nos fins de semana fazendo shows em Bazinhos da Grande São Paulo Embora ele tocar e cantar super bem Tarsísio também é compositor Sua vida veio mudar quando a empresa Top Eventos estava procurando uma música para Vito Fernandes E entrou em contato com ele na época a música era Sofrer por Morena Para vocês que não sabem, essa música é composição de Tarsísio do Acordeon Foi quando fecharam uma parceria e ele saiu de Osasco em São Paulo para sua terra natal E gravaram seu primeiro CD Mesmo sendo contra o mercado diante da pandemia Os eventos estavam parados, o seu disco foi um verdadeiro sucesso E de lá pra cá suas músicas nas plataformas digitais constam com milhões de visualizações Ele que já gravou o feat com Vito Fernandes Já chegou a participar da live de Wesley Safadão, entre outros E hoje ele é considerado por muitos como uma das maiores revelações do ano de 2020 E você, considera? Deixa aqui nos comentários Pois é rapaziada, como vocês acabaram de assistir aí um pouco da história de Tarsísio do Acordeon Eu confesso pra vocês que foi uma das histórias mais emocionantes que eu trouxe aqui no canal pra vocês Um dos caras aí que batalhou bastante para chegar ao sucesso Como vocês sabem também, aqui no canal Emerson Weasley tem outras histórias de cantores de forró e de piseiro Vocês sabem também que aqui tem a história de Vito Fernandes, a história de Bil do Piseiro Se vocês quiserem assistir essa história, é só acessar aqui na descrição as principais playlists do canal Que vocês vão encontrar tudo Se você gostou da história de Tarsísio, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações Para você ficar por dentro de tudo que acontece e não perder mais nenhuma história aqui do canal Se você gostaria de obter um conteúdo extra e você tem alguma sugestão para outro vídeo, outra história É só você me seguir no meu Instagram, esse que tá aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado e eu te espero no próximo